E fala moleque da geração gamer chegando com mais um episódio do nosso rumo ao estrelato de goleiro com o Rafa Neto 43 pontos, liderança assegurada por enquanto, o time já teve muito mais a frente Mas agora são só 3 aí do time do Flamengo Propostas pra assinar um pré-contrato e o Rafa Neto ainda não se decidiu Hoje tem o último dia da janela e a gente tem que dar uma resposta final moleque Vamos encarar o Palmeiras, depois vamos encarar o Inter, depois tem amistosos internacionais A gente não vai jogar ou talvez joga contra Portugal, contra o CR7 Tem jogo contra a Polônia, esse é certeza que a gente vai pular Tem o Red Bull Bragantino e também tem o Flamengo, talvez duelo liderança Mano, é tudo ou nada, vai ser um confronto de 6 pontos O elenco que vai enfrentar o Palmeiras tá nesse esquema Então já peço pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações E deixar o like boladão se você ama essa série, cara Tá muito maneiro, eu tô amando fazer E o Rafa Neto aos poucos vai evoluindo A gente escolheu um cara pra evoluir bem diferente dos antecessores O Rafa Neto não é igual o Rafa Júnior e o lendário Rafa Que chegaram em 90 com 20 anos de idade Ele tá com 21 e só tem 79 de overall Estádio dos Porcos, Allianz Parque, o Verdão comanda aqui E vamos tentar estragar essa festa Rafa Neto provavelmente vai ser muito exigido E vamos ver se o goleirão vai tá on ou vai tá off, molecada Aí o Gabriel Menino, já vem chegando pro Palmeiras Bola no Arthur Cabral, prepara, vem a batida Rafa Neto pula e ela passa à esquerda Primeira chance do esporte, dá uma ligada Veio o levantamento ali e ficaram de boa Micael e também o camisa 13 que é o Thiago Neves Tem escanteio aí, Gabriel Menino vem no levantamento Rafa foi lá, não achou nada Bola muito aberta, Matias Vina Tentou cruzamento, bateu em cima da defesa Patrick de Paula, tentou, voltou E ela tá de boa com o goleirão que já sai jogando O Arthur Cabral, vem com o Luan Silva Bola no Wesley Tentou bater, saiu escorregando E tava de boa pro Rafa E o Palmeiras tem falta em cima do Danilo ali Foi mais de corpo né, mas o Juizão deu essa falta Dá até pra bater direto a Luan Silva Parece que é o cobrador Foi pra ela, bateu, pegou na barreira, bateu mal demais A sobra tá com o Marcos Rocha Já gingou, bateu Que isso velho Eu achei que ele ia cruzar o Rafa, tava ligadaço no lance E o primeiro tempo acaba a pressão do Palmeiras O goleirão tá trabalhando em três chutes E o Everton dá uma bronca danada no seu time Porque já no segundo tempo a gente teve a primeira chance aí da partida A segunda né, Mikael mano Onde ele testou essa, passou tirando uma tinta danada da trave Daí o Palmeiras com o Danilo Chegou pro levantamento Bola perigosa O nosso zagueirão tirou Ela volta ainda com o Palmeiras É pressão no Allianz Parque Empate importante aí pro esporte Mas o Palmeiras sabe que precisa do resultado Mas opa, mas opa cara Olha o contra-ataque que temos Dá lançamento pro Mikael É só bater Vai na saída do Everton Gol Do esporte do artilheiro Mikael, camisa 19 Não perdoa, ele vai pra cima, ele fuzila Iniciamos a jogada Fiquei feito maluco Pedindo lançamento E o Thiago Neves lançou Mikael guardou Tá 1x0 Arthur Vai chegar, vai bater Pega Aê Rafa Neto Boa goleiro Vai acabando a partida Molequeada E a pressão só aumenta 40 minutos Cheado segundo tempo O esporte tenta controlar Essa manda aqui Ah não Olha o que o maluco fez Vamos gastar um tempo Bola recuada pro Rafa Neto Quem tá sozinho Quem tá sozinho Vamos lá no latera É qualidade nessa saída de bola 45 Juizão prometeu a 47 O Palmeiras já recupera ela Vai ter mais um ataque Marcos Rocha faz ligação direta Arthur Cabral Errou, cara Vem cá de boa Vem cá Ah, eu ia bater pra frente Fim de papo Excelente Rafa Neto segurou tudo E a gente guardou um gol Allianz Parque Em silêncio Com essa excelente vitória Bora pra cima, molecada Flamengo também venceu 1x0 Coritiba no Maracanã Seguimos 3 pontos O Galo vem logo em seguida 6 Empatado aí com outro time Com 40 Melhor jogador da Europa Sendo anunciado Kylian Mbappé O francês levou dessa vez E é isso aí, mano Temos negociações, né Temos a resposta Pra dar aí o esporte De renovação de contrato Temos um pré-contrato Pra assinar com o Grêmio Ou com o Vasco da Gama Dois times aí Pra gente decidir Mais o esporte Até agora Rafa Neto Não deu a resposta Ele disse Ele já cravou Que não vai renovar Com o esporte Mas não sei, cara Não sei qual é Se ele vai aceitar Um dos dois times Ou vai deixar o contrato Vencer Que vence Até o fim desse campeonato Depois ele tá Sem clube Pode assinar com quem quiser Ilha do Retiro Pra esporte E internacional Mais um jogo Dificílimo Mais um jogo Que o Rafa Neto Não tá na partida Ah, você tá tirando, velho A gente tá no banco E caraca, velho 4x0 Pro esporte Fora o baile O Flamengo também venceu O Galo também venceu E o Corinthians Agora ficou mais distante Na briga pelo título Último dia da negociação Final da janela Fechou Não tem mais o que fazer É hora de dar resposta Meu Deus Futuro promissor Aguardo O jovem Rafa Neto É o que tá escrito ali E das negociações É, pedidos não, cara Lista de ofertas Grêmio Vasco Esporte Na moral Não vou Vou fazer o seguinte Vou recusar todas, cara Não vou dar resposta Sobre nenhuma A gente vai deixar o contrato Terminar aqui com o esporte E ver isso aí Em dezembro Assim que abrir a janela De transferências Amistoso contra Portugal E o moleque Vai pro baile Vamos enfrentar O CR7 Bora ver E ele vai, hein Ele vai jogar ainda De centro Avante Overall de 91 Cristiano Fera Ronaldo Tá aí o time do Brasil Com o Neymar Também 91 De ponta, cara E o Bernardo Silva De Portugal Caraca, hein Ele também tem 91 Cara, subiu, moleque Maracanã É o palco Dessa estreia Contra Uma lenda Do futebol Ainda Julgando ainda Profissional Mais do que nunca É o camisa 10 Ele não quis usar a 7 Cristiano Com a 10 E detalhes Que o Rafa Neto Deixou a 23 E começou a usar a 12 Ou seja Ele já é a segunda opção Pro Tite, cara Deixou de ser a terceira E o nosso foco É claro Ser o goleiro titular Absoluto Ganhando a número 1 É assim que funciona No rumo a estrelato Com seleções A gente não consegue escolher Nenhuma das camisas Daí o gajo É com a 10 É com a 10 Mesmo que ele vai Pro baile Vamos ver qual é, mano Cristiano Ronaldo Versus Rafa Neto Bola rolando No palco No templo Sagrado Do futebol Maracanã Já vem o Cristiano Ronaldo Tocando no Gonçalo Guedes Bola devolvida Pro CR7 Em dois tempos Tá ligadaço Rafa Escanteio Pra Portugal Bola na área Quase que o Cristiano Ronaldo Toca nela Volta com o Mário Rui Vai encarar A marcação ali Brasileira Passou Passou Fácil Vem trazendo ela ainda Renato Sanches Pede Ele prefere No Bernardo Silva Bola devolvida Rafa Neto Sai jogando Com qualidade Sangue frio Hein goleiro Vem Portugal Gonçalo Guedes Bateu pro gol Bola no meio O Brasil teve a primeira chance Felipe Coutinho Toca no meio O 22 Eu esqueci o nome Tabelinha Veio de boa E o Gabriel Jesus Manda rente a trave Vamos lá Bola no CR7 Limpou Bateu No cantor Rafa tocou nela Mas ela estufa as redes É gol de Portugal Cristiano Ronaldo Sim É gol dele Moleque Dá uma ligada Que sapatada De fora da área O Rafa voou Moleque A gente pulou nela Tocamos Parece Ou não Ela tocou Foi no chão Cara Vamos ver por outro ângulo Na hora da batida Tabela com o Gonçalo Ali CR7 Fez o giro Tá com a 10 Limpou maneiro Bateu É eu acho que o Rafa Tocou moleque Segundo tempo Já rolando Vem Cristiano E Gonçalo Guedes De novo Rafa Boa defesa Essa dupla De ataque De Portugal Tá um tormento Aqui pro goleirão Olha o William Carvalho Arrancando Vamos lá Vamos 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 Sai Aqui não passa nada Foi um toque errado Aí do Rafa Neto Olha só A gente tocou ali a frente O William Carvalho Saiu na cara Da lenda Ah goleiro Pula bonito Tem mais Portugal Eles não se cansam De atacar Olha o Gonçalo Guedes Sestando Mais uma vez O Rafa Quase que eu acertei A orelha aí Do Thiago Silva Na saída de bola Pede essa aqui Cara Os caras estão muito mal Ali Vamos achar uma ligação top Vem lá Rafa Vai lá moleque No talento Dá o lançar Oi Que bola Que bola Que bola Pra dar a ligação De ataque Do Brasil Tem lançamento Tem boa jogada Manda pra área Manda pro meio Limpa Bate no gol Pegou Pegou O goleiro de Portugal Que saída De bola Do Rafa Neto Fez a ligação E deu de boa Hein cara Olha aí a jogada O passe Gabriel Jesus Duas vezes E não foi o goleiro Foi o zagueiro Ah Perderam a bola Ali Deram de graça Cristiano Ronaldo Que mano O chute dele É muito difícil De pegar A bola vem quicando Ela quica na frente Do goleiro E aí Se você der mole Ela passa por cima Vai Brasil É amistoso Cara Não tem muito O que fazer A gente não vai ser eliminado De nada Tá acabando Então vamos se mandar Vem chegando O Rafa Neto Pede aí Pede aí Pra bater De primeira Defendeu O goleiro De Portugal Olha o Rafa Neto Quase 99 em chutes Tem que aproveitar Essa arma aí Ainda mais em amistoso Pra ficar mais maneiro A série É claro que a gente Não vai fazer isso Em jogo valendo Quando tiver chance De contra-ataque Do adversário Agora não tem muita Né cara E ainda É amistoso Bora pra área De repente Pra pegar um rebote Vem tirando É do Brasil É do Brasil Vem no talento Aqui Manda Boa Rafa Chega de frente Vem tabelinha E vai Pede por cima Pede por cima Eles mandaram por baixo O cara tem 1,95m É só mandar ela por cima Maluco me manda rasteira Fim de jogo Gol dessa fera Aí ó Cristiano Ronaldo Destruiu Mas o Rafa fez Uma excelente partida Pegou muito Amistoso contra a Polônia O moleque ficou no banco A gente já ia pular mesmo E opa Chegou em overall De 80 Malandro 80 de overall Agora vamos pra cima Vamos pra cima Do Red Bull E dá uma ligada aqui Nas nossas qualidades Cara A gente tá treinando Muito Mas muito chute Moleque tá em 98 Já em chute colocado 97 em finalização E 97 em força do chute Eu quero chegar em 99 Pra depois treinar mais passe Nesse instante A gente tá até com um bom treino Em passes Cara Estamos com 3 Chutes estão com 4 Mas eu vou voltar pro 6 Pra gente chegar logo nisso E depois investir mais nos passes Vamos pro baile Estádio Nabi E a Bichedi É estádio em Bragança Paulista Autoriza o árbitro Red Bull Bragantino Versus o líder Esporte Recife Já vem o esporte no ataque Primeiro lance Defesaça do goleiro Cleiton Bola cabeceada ali No cantinho rasteiro Pra dificultar a vida Do goleirão Mas ele tava demais Mas olha a defesa É o Júlio César É o Júlio César Ele mesmo Ex-Corinthians Tem lançamento pro Micael Na cara do goleiro Gol Do esporte Recife Micael Sensacional lançamento Mais um do TN13 Tiago Neves brinca E o Júlio César Fez uma defesaça antes Mas agora engoliu Essa era 100% pegável Uma bola de frente É verdade Mas foi no meio Do gol E o goleiro Não Não pegou Hurtado Domina essa Levantou Tirou a defesa Com desvio É escanteio Já devolve Léo Ortiz Zagueirão foi Dá uma de lateral Rolou pro meio Luiz Henrique Barreto Tá fechando bem o meio Aí o time do esporte Cara Nosso treinador Tá de parabéns Mas vem tentando mais uma Prepara pro chute Vem a bomba Rafa Neto Defende maneiro demais E ainda tem um recuo Na fogueira Mas ele já anda É lá pra frente Boa goleiro Esse é o Claudinho Volta ela no Raul Aí o volante faz o cruzamento Bola com desvio Eu ia pra sair de soco Mas ficou muito longe Volta pro gol aí Rafa Claudinho trabalha Primeiro tempo vai acabando Bola pro Wesley No meio de três Vintor maneiro Bola no Hurtado Que paulada Veio Que paulada Foi essa É gol do Red Bull Empata No último lance Do primeiro tempo Dá uma ligada Nessa bambuzada Moleque Pegou na veia Pegou com vontade Nem deu pra gente Levantar a mão Veio um tirambaço Olha só Dá uma ligada Dava pra gente defender Dava Foi por cima dele Mas o reflexo do Rafa Não Foi bem lento Bora esporte Limpa a jogada Bate no canto Tá lá dentro Gol Doi Esporte Terreno 13 Joga Compete rubro negro Pra cima Estádio na birra Bichedi Ficou mais colorido Dá uma ligada Nessa jogada Eu apertei pra chutar Valeu aí a nossa indução Ao jogador E tá 2x1 no placar Bora segurar o Red Bull Vem o Red Bull Lançamento pro Hurtado Linha de fundo Já vai girando Fez a finta Levantou Olha o desvio Pega aí meu goleiro Hurtado Olha aí Já veio A bola apareceu Ser fácil E o Rafa Teve que espalmar A gente espalmou Já saindo Jogando Com o zagueiro E o Esporte já vai vindo pra cima Mas já erraram o passe Vem mais uma do Red Bull Arthur puxa Volta aqui pro gol goleiro É a versão tá ali O Arthur já fez passagem O time do Esporte Tá mordendo Mordendo Mas não sai sangue Cara Vem mais uma Hurtado Ah mano Olha aí Cara Esse Hurtado é perigoso Toda vez ele faz gol na gente 2x2 Segundo do cara Essa não dava pra eu sair Molecada Eu sei que muita gente ia pedir Pra eu ter saído nesse lance Mas não dá O zagueiro já tava ali Cara O zagueiro tava disputando Ela era bola pro Adriel Cabeça chata Tirar ela de qualquer jeito Mas ele não tirou Mano Olha aí Se eu tivesse saído De soco Dava É Mas acreditei no zagueiro Acabei errando no lance O Red Bull Vem com tudo Pra tentar virada Lançamento no Claudinho Vamos fechar Vamos fechar Boa moleque Dá espaço não Vai opa Estão voltando o lance Ah Ele deu vantagem E fez Não acredito Cara Não acredito Velho Ele deu falta no lance Tentou dar a lei da vantagem É uma bola longa É verdade Mas vem bola na área Certeza Léo Ortiz Levanta Hurtado Brigou Tá sobrando com o Red Bull Mais atrás no Arthur Vai chegar Vamos lá Vamos Boa Tirou na moral Flamengo venceu Bahia 2x0 Olha a distância Um pontinho Malandro Um pontinho É a liderança Que nos segura E agora O jogo é Literalmente Valendo a liderança Do campeonato Na Ilha do Retiro Contra o Flamengo O empate Nos assegura Na ponta Agora uma derrota Caímos pra segundo lugar Certeza Absoluta Pra quem pergunta Sobre o Micael Manos Ele é o segundo Na artilharia Com 9 gols Ao lado do Gabigol E do Eric Lima Do Palmeiras O líder Na artilharia É o Fabinho Do Atlético Paranaense Com 11 E nas assistências Desse mesmo campeonato Quem tá na ponta É o Hernanes O Profeta do São Paulo Com 8 E o Raul do Red Bull Tá com 7 O melhor colocado Do nosso time É o Marquinhos Décimo colocado Com 4 Eu achava Que era o Thiago Neves Cara Mas o Thiago Neves Só tem 3 Ao lado do Júnior Tavares Eu vou deixar Esse jogo sim Sim Pro próximo episódio Eita Vai ser dolorido Ou vai ser consagrado Tamo junto sempre Deixa o like Se curtiram O Rafa Neto É capaz De levar o esporte Ao título Do campeonato brasileiro Deixa aí nos comentários Tamo junto E até lá Tchau Tchau Tchau